Estamos na videoaula 425, flange da torneira, Fusion 360. Aqui está a flange da torneira e suas medidas em 2D. Nesta videoaula também farei a arruela da torneira, a arruela de vedação. Estou utilizando o mesmo desenho das aulas do Inventor. Vamos aqui para o Fusion 360. Aqui está o nosso projeto do filtro. E nesta videoaula faremos esta peça, a flange e também a vedação, a arruela de vedação. E aqui está o projeto do filtro completo, que faremos nas próximas videoaulas. Vamos aqui em novo projeto ou new design. Ative a origem. Expandir a árvore. Criar esboço 2D ou criar de sketch. Plano XY. Vou fazer um círculo, diâmetro 26. Concluir esboço. Eu vou girar aqui no início o home. Extrusão 8mm. Vamos agora aqui em furo. Eu vou fazer um furo plano. Vou selecionar esta face. Vou selecionar esta aresta. Vamos fazer um furo de 20. E a profundidade 5mm. Eu não vou fazer saída de rosca. Primeiro vamos fazer um furo. Vamos dar ok. Vamos agora em criar. Comando rosca. Ele faz roscas internas e externas. Selecione esta face. Está 20 por 1,5. Selecione aqui. Perfil isométrico. 20. 20 por 1,5. Rosca direita. Eu vou dar ok. Como é uma peça plástica. Eu não fiz saída de rosca. Novamente furo. Selecione esta face. E esta aresta. No caso aqui não pegou a aresta. Sem problema. Deslizem este ponto. Até o ponto branco. E solte o botão esquerdo. Pressionado do mouse. Este furo agora é um diâmetro 6. Está com 5. Sem problema. Posso colocar até 10 aqui. Já está estourando. É só dar ok. Nesta face. Botão direito. Criar esboço. Vamos fazer um círculo. Vamos fazer um círculo. Diâmetro 6. E esta medida. Cotas. Daqui até aqui. 15. 15. E dê enter. Alinhamento vertical horizontal deste ponto com este. concluir esboço. Extrusão. Selecione este perfil. Eu gosto de girar. Fica mais fácil visualizar. Vamos puxar. Vamos puxar para cá. Para a esquerda. Cortamos. Arredondamento. De 2. Vamos em padrão circular. Selecione operações aqui na caixa. A caixinha flutuante do padrão circular. Selecione a extrusão aqui na árvore. E o arredondamento. Eu prefiro selecionar na árvore. Eu acho mais fácil. Eixo. Selecione esta face. Eu quero 6. Em 360 graus. Digite 6. E dê ok. Arredondamento. Selecione esta aresta. Digite 1 milímetro. A primeira peça está pronta. A nossa flange roscada da torneira. O salve. Botão direito. Aparência. Podemos colocar vidro. Vidro não. Desculpem. Tinta. Tinta com brilho. Vermelho. Editar. Ou aplique uma cor marrom. E aqui você consegue. Colocar aqui uma cor. Que fique. Marrom. Aproximadamente esta cor. E dê ok. Fechar. Agora faremos. Arruela da torneira. Um modelo muito simples. Novamente. Novo projeto. O new design. Ative a origem. Expandir a árvore. Criar esboço. Criar disquete. Plano. XY. Aqui é muito simples. É dois círculos. 28 enter. Novamente. Digite C. 18 enter. Concluir esboço. Vamos girar. Extrusão. Selecione aqui. 2.5. Está pronta. A nossa arruela de vedação. Agora. Com o botão direito aqui. Aparência. Vou colocar. Esse esmalte branco aqui. E está pronto. O anel de vedação. Ou a arruela. E aqui. A flange da torneira. Eu queria agradecer. A todas as pessoas. Que estão assistindo. As minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado. A todas as pessoas. Que estão me ajudando. Muito obrigado. Pelas mensagens. Gratificantes. Por favor. Quem gostou dessa videoaula. Deixe seu like. Para me ajudar. E ajudar a outras pessoas. Até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado a todos. E aí. E aí E aí E aí E aí